Feltz, dimensão 12, ONG do sul da França e quero convidar vocês a participarem no curso de formação de florais. Vai ser em três estados, em Brasília, no Rio de Janeiro e no estado de Sergipe. As datas, vamos lá. Em Brasília, dia 8 e 9 de fevereiro, que é sábado e domingo, vai ser na Chacra Cantinho do Céu, no Lago Oeste, organizado por Érica Borja. No Rio de Janeiro, vai ser na Casa Padre Pio, na rua Assunção 297, Botafogo, no dia 15 e 16 de fevereiro. E em Aracaju, em Sergipe, vai ser na Casa Zé, na data 7 e 8 de março de 2020, na rua Construtor Genival Maciel, 393, no bairro Coroa do Meio. Aguardo vocês com muita amorosidade e muita alegria. Gratidão!